Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 545, e aí, Iago Vinicius, tudo bem? Boa noite, boa noite sério, porque a gente tá sério. Sério. Marco Mello, tá tuitando na hora do programa? Boa noite, rapaz, tô anotando aqui qual é o número do negócio. Tá bom o assunto aí? Quer dividir a classe? Eu não gosto muito de vocês, né? Ô, Gamindon, você e aí, Iago? É, eu tô nesse tom aí, né, cara? Triste e um pouco envergonhado com a imprensa brasileira. Alexandre Maron, e aí, Ale? Olá, Braincasters! Olá, Braincasters, e ó, todo mundo agora é ligado, porque tem coisa muito importante pra ser discutida. Isso aí. Muito bem, a gente vai usar como gancho aí essas enchentes que estão assolando o Rio Grande do Sul, e vamos explorar não só os impactos físicos da catástrofe, mas principalmente a torrente de comunicação que se seguiu, e vamos discutir como que a mídia, as redes sociais, as campanhas de informação e principalmente desinformação estão desempenhando papéis cruciais, tanto pra ajudar quanto pra piorar, né? E temos algumas, como sempre, nesses momentos de crise, a gente gravou um episódio lá em 2020... Quando começou a guerra da Rússia e Ucrânia? 2022. Dois, né? Não, na Rússia com a Ucrânia não, foi no outro ano. É, 2022, que a gente gravou um episódio sobre... Eu tô pensando no massacre lá do... Todo ano, né? Tem alguma dessas. E a gente falou do papel da imprensa nos tempos de guerra, e nós vamos falar hoje sobre as estratégias de comunicação e o papel da imprensa... 24 de fevereiro de 2022. Perfeito, muito bem. Nesses momentos de tragédias, né? E como que a comunicação e a tecnologia podem ajudar tanto pro bem... Não, ajudar pro bem? Ajudar pro bem e atrapalhar pro mal. Caraca, você é um poeta, obrigado! Seguindo de subir pra cima e descer pra baixo. Isso aí, perfeito. Muito bem. Mas antes... Mas antes... Ó, siga a arroba BraincastPod nas redes sociais, tá? Em todas, Instagram, TikTok, Threads... Deixe o seu comentário, engaje com o nosso conteúdo. Se você escuta a gente no Spotify, deixe comentários aí no Spotify, tem caixinha de comentários, a gente traz aqui pro nosso Braincast secreto, por os nossos assinantes, comentando os comentários. E se você está no YouTube, youtube.com.br Continue aí. Continue aí. Muito obrigado, você é o cara. Você pode deixar também comentários. Deixe o like. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, porque você ajuda o nosso vídeo a chegar a novas audiências. E deixa o vídeo botando até o final, né? Compartilha, pessoal. Porque a gente sempre falou que um dos problemas do áudio é que tinha pouca viralidade, né? Porque as pessoas... Áudio gigante, tá num aplicativo, não manda pra ninguém. No vídeo, é o melhor formato pra você mandar pro seu amiguinho, pra sua amiguinha, né? Porque a gente é gato. Exato. Vai ver coisas lindas. O meio que tá no crossfit, então ele tá meio bombadinho agora. Ah, tô. Você vai ver, daqui dois anos... Vem monstro. E por último, você pode se tornar membro do nosso canal, assinar o Braincast em b9.com.br barracine. Tem o link do Apoia-se, você pode assinar pelo Apple Podcasts, até o Instagram dá pra assinar. Mas a nossa audiência está feliz da vida com a possibilidade de se tornar membro no canal no YouTube, onde você recebe o link pra Brinkesteria Gourmet, onde é o nosso grupo de assinantes, de ouvintes, e a galera lá comentando, conversando o dia inteiro. E também você pode assistir os episódios secretos que a gente grava secretamente. E agora a gente grava mesmo, de verdade, disponibiliza. Toda semana. Eu sou eu, bonitinho, né? Nem parece que eu me ligo. Alguns anos pra gente se adaptar, né? Algumas coisas, mas... Vai rolando. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial. Mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro. Sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes com profundidade, opinião e perspectiva, mas, claro, sem nunca deixar a leveza de lado, como você conhece muito bem aqui do Braincast, né? E isso se reflete em tudo o que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde público-editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Só aqui dentro do Braincast, por exemplo, temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa? Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br barra negócios. Muito bem. Então é isso. Vamos apautar. Apautar. Antes da gente começar, a gente tem o QR Code, do nosso YouTube, é sempre o QR Code que te leva para o nosso canal no Zap. Canal no WhatsApp. Dessa vez vamos colocar o QR Code de onde, Iago Vinícius? Qual que você vai recomendar? Cozinhas Solidárias? Cozinhas Solidárias. Cozinhas Solidárias. Foi meio quente, não estava preparado, mas... Olha aí, mas estava. Mas para quem está nos ouvindo só no áudio, o Pix da Cozinha Solidária é enchentes. apoia.se para que você não precisar ligar o YouTube e pegar o QR Code. Nós temos aqui o Pix. Falando em Pix, eu queria começar já direto daí, porque foi a notícia que a gente viu. Eu acho importante, porque assim, existem várias iniciativas, vários Pix rolando. Isso, isso. As feitas Pix para todo quanto é lado. A Michele Bolsonaro criou o Pix da conta dela. E aí é o paradoxo da Larissa Tomásia, né? Espalham fake news e espalham verdadeiras também. Então tem muita iniciativa muito legal acontecendo. A gente não está dizendo para você não apoiar outras. É isso. Existem vários recortes, várias formas de você apoiar e ajudar o pessoal do Sul. A gente tinha que escolher uma. E aí a gente escolheu o que a gente está mais acompanhando, o que a gente está mais confiando. Não, eu sou colaborador do Cozinha Solidárias de forma recorrente lá no Apoia-se, porque, cara, eles fazem um trabalho incrível, né, de cozinha solidária. E acho que mesmo depois que conheça o projeto e mesmo depois você pode ajudar, né, faz um Pix agora nesse momento de tragédia, mas vale conhecer para ser um... Apoiador permanente. Apoiador permanente. Isso aí. Eu queria começar pelo fim, porque, falando de Pix, que acho que é uma das coisas que eu vi bastante, né, nessa... A gente vai falar de várias mobilizações, papel da imprensa e tudo mais, mas uma das coisas que eu mais vi era não doe Pix para o Pix do governo do Rio Grande do Sul. Inclusive eu fui... Pix oficial do governo. Pix oficial do Rio Grande do Sul. Inclusive eu fui lá no... Estive no Corinthians 0, Fortaleza 0, um jogo injusto. Quando você deveria ter vencido aquele jogo. Vencido? Claro, jogou muito. Justo foi você cortar a crise de risco que eu tive aqui semana passada. Os gols que os caras perderam do Fortaleza é inacreditável. Não, mas é que o goleiro estava num dia esperado. E lá no telão, né, apareceu lá o Pix, e aí eu até mandei, acho que eu mandei foto no grupo ou em algum lugar eu mandei, e era o Pix oficial do governo, né? Falei, ah, que legal, né? Estão divulgando. São Paulo entrou com a camisa também, na manga da camisa tinha o QR Code. Isso, que era oficial do governo? Creio que sim, porque não deu para ler o QR Code na camisa do Luciano. Tá, do Luciano é difícil mesmo. E saiu a notícia agora, a gente vindo para cá, que o Eduardo Leite disse o quê, Iago Vinícius? Com muito orgulho, honra e alegria. Porque alguém perguntou. Alguém perguntou. E uma live, senão ele ia falar. Passando a pergunta, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo, exatamente. É uma questão de transparência. Não, gente. Quando vocês estão doando para o Pix, que a gente está disponibilizando, vocês não estão doando para o governo, como se fosse uma coisa ruim. Vocês estão doando para uma empresa, que a gente chamou. Uma empresa privada. Que eles vão ver o que eles vão fazer com o dinheiro. Depois vão ver. Estão recebendo dinheiro e depois vão ver. É inacreditável. Qual que é a prerrogativa de um governo? O que você faz? Enfim. E é assim, engraçado. É trágico. É desesperador. Porque quando eu ficava vendo, eu vi muitos comentários, né? O Melted fez um post com várias iniciativas de Pix para você colaborar. E um deles era o do governo do Rio Grande do Sul. E a galera nos comentários, não dói para o governo, não dói. E eu falei, puta, meu. Não é assim. E a gente vai lá defender, gente. Não é assim, gente. O negócio é sério e tal. E aí, uma presepada dessa de que o dinheiro vai… É uma entidade de bancos. Ou seja, você vai dar dinheiro para banco retornar esse dinheiro em ações. Muito complicado, né, gente? Quando, como, onde, que forma. Qualquer aparência ali zoa. Eu adorio. Não, com uma governança muito… Porra, essas horas… Agora é a resposta que é depois vão ver o que vai fazer. É. Quando a gente volta com… Quem é que vai decidir, né? Eu acho que uma boa maneira de começar ali é assim… O Eduardo Leite, que parece um cara culto, bem preparado, né? Arrumadinho, não sei o que vai lá. O Eduardo Leite é um dos casos de comunicação… Mais lembrosos. Mais inacreditáveis que eu vi nos últimos tempos, assim. Ele é incapaz. E ele já tinha provado isso em setembro do ano passado. Uhum. Quando teve a primeira grande crise lá e tal, do governo dele, né? Do segundo governo dele. E assim, agora, não era para ele… Ele não tinha o direito de estar… Já não tinha antes. Mas agora, então, que é a segunda vez dentro do espaço de poucos meses, ele é um absoluto despreparado, assim. Esses caras, eles passam… Eles tentam, né? Eles tentam vender a ideia de que eles são tecnocratas… Gestores, isso. Gestores. Gestão. O cara não consegue falar em público. Ele não consegue dar uma informação coerente. Ele não consegue… Ele fala assim, saem de suas casas. Para onde? É um negócio completamente desordenado. Mas é o que o Iago falou no grupo hoje. Ele acha que ele é o Zelensky dos Pampas. Gente, é isso. Mirou no Zelensky e acertou no… Meteu um coletinho ali e acha que… Você lembra dos ministros da saúde metendo o coletinho do SUS, né? Ah, mas assim… É isso que é um ponto que eu queria até falar, né? Desse… Uma das críticas é que o Eduardo Leite trocou a fotinho do LinkedIn. E aí a galera falou… Nesse momento, trocar a foto do LinkedIn… Eu, assim… Eu acho que tem alguma… A gente tem que ponderar o seguinte. É… Eu acho natural e normal e válido que os caras que são, né… Os governantes… Os pontos de referência. É, eles queiram demonstrar serviço. Eu não… Então todo mundo… Ah, isso não me incomoda muito pouco. É, botar coletinho, tá lá… Cara… Porque é a mesma coisa, sei lá… Mas faz serviço também, né? Não é só mostrar… Gente, você mostrar serviço é você trabalhar. Você faz aquele teatro todo, aí quando você vai ver um vídeo na conta oficial do cara… Esse é a questão. O cara não consegue te dar uma informação que tenha utilidade. A não ser, tipo… Corram pra… Corram pras montanhas. E ao mesmo tempo o tom dele é errado. Corram, corram. Ao mesmo tempo o tom dele é errado. Você vê que tem um vídeo em 20 de março, que ele vai dar… Tipo, aparece no Instagram da Defesa Civil. Aparece lhe dando um recado. Dia 20 de março. Que é um terrofo de chuvas. Aí ele mostra um mapinha, assim, da Argentina, de onde estava indo, tal, tal, tal. 20 de março, lá atrás. Cara, o tom que ele fala, eu acho que, assim, ele não pode falar desesperado. Acho que não. Mas, assim, realmente, precisava alguém revisar o texto dele e falar tá, qual que é a utilidade desse texto? A gente termina com… Sim, sim. Um call to action, sei lá. Alguma coisa dizendo pra pessoa. Não, ele não fala. E o tom era irritante e boring, assim. Que você fala assim, cara, isso é uma notícia urgente. Você tem que botar algum tipo de emoção nisso daqui. Não precisa deixar ninguém desesperado. Ou, o que eu não entendo é… E a gente aprendeu isso na pandemia. Traz quem entende do assunto pra falar. Você pode ficar quietinho do lado do seu… Whatever, você percebeu. Mas aí não tem como. Mas hoje ela já apareceu. Chama ela. O cara quer aparecer em cima disso. É uma questão do ego. Porque, assim, desculpa, você não tem voz de comando nesse momento. De verdade, você não tem. Até pelo caso da polarização, até pelo caso da gente olhar pra boa parte dos gaúchos, tem uma repulsa ao que ele fala. É uma besteira, parece que ele tinha que ficar recuado. Deixar alguém que realmente tá controlando a situação. A gente viu que não tá controlando muito bem. Se não, eu teria abrigado por Bérbio. Mas, assim, eu acho absurdo o cara realmente botar esse ego e, ao mesmo tempo, não ter ninguém da comunicação desse cara pra escrever um texto. Gerenciamento de crise. Falar, amigão, então, ó. A gente tem que agir assim. A gente tava discutindo no grupo, né? Um pouco antes, que tinha um post no Instagram da Turma da Mônica. Faz sentido. Há 40 anos atrás, a Turma da Mônica apoiou, fez uma ação. Tá tudo certo. Como que é o post da Turma da Mônica? Conta pra quem não viu. É, o Cascão. O Cascão entrou na água pela primeira vez. É, o Cascão é um personagem que foge da água a todo custo. Ele já tinha lavado a mão na pandemia, né? Então, é isso. E agora ele... Só que, assim, eu acho muito interessante o post, porque mostra essa reprodução inicial há 40 anos atrás e agora, de novo. A gente poderia discutir sobre esse post. Pô, há 40 anos atrás, a gente não aprendeu nada, né? Só botaram cor no Cascão, né? Mas não, o problema é, isso tinha que estar na Defesa Civil, no Instagram da Defesa Civil. Tipo, ali não era um lugar de utilidade a pessoa entrar. Nem, acho que, assim, tem essa questão lúdica. É interessante, no final ele pede pra você doar nesse pix aí que a gente já sabe pra onde vai. Mas, às vezes, a pessoa tem o ato de doar por ver o Cascão. Falta o senso de urgência, é isso. Não, não é criança. Tem pessoas que não conseguem lidar com a tragédia também, né? Então, se colocando imagens muito fortes, imagens de coisas destruídas e tal, a pessoa pode ter certa repulsa. Mas, assim, no Instagram da Defesa Civil não tem esse tipo de imagem e ele é muito utilitário. Tinha alguma lógica. Aí você volta um post desse, que é a sua mensagem principal. É a mesma mensagem de outro post. E, assim, quem vai entrar? Crianças não entra na Defesa Civil. Se você não gosta de ser desgraçado, você deveria. Institucional, mas o autor. Eu não sei, cara. Eu acho que tinha que ter um tipo de postura pra uma situação de crise. Me parece que o tipo de postura pra uma situação de crise é um outro tom. Mas é, mas eu acho que é o retrato de uma situação em que, assim, não havia planejamento. É horrível a gente ter que ficar fazendo esse tipo de crítica num momento tão difícil. Mas, assim, não tinha planejamento. Porque se ele tivesse planejamento, já tinha, assim, já tinha pensado nas mensagens, numa estratégia de comunicação. Já haveria... Já existe, né? Planos, pra onde se vai, o que se faz, não sei o quê, quais são os pontos. E, assim, o que eles revelaram é que não tinha nada. Mas, pra mim, esse é o ponto. E por isso que eu chamei essa pauta, assim, um pouquinho, de formas irônicas, inclusive, no grupo. Eu fiz todo um método de persuasão. Mas é que, pra mim, o principal ponto é esse. Não é pra ficar aqui falando mal do Eduardo Leite e tal. Acho que até por uma questão de... Os outros inimigos que temos lá fora, nem vale a pena a gente ficar... Não é só isso. Eu te garanto que se a gente for olhar... Assim, não precisa acontecer agora, não. Vamos falar sobre o papel da imprensa, mas, assim, vai falar com os governos do resto do país. Exato, assim, comunicação partidária de política no Brasil. É um negócio que eu já desisti. Fiquei sabendo também que no exterior a coisa não tá boa. Olha, enfim, questão. É uma coisa que tira meu sono de noite. Porque trabalhei com isso. Mas a questão é... Houve uma catástrofe, de fato. Uma coisa muito maior do que se previa. Mas... Até porque se previa, não foi nada planejado pra controlar aquilo. E aí existe uma questão... E é bom dizer que não acabou ainda, né? Não acabou. Ainda vai... A gente tá gravando isso aqui na terça. Até sexta-feira a gente vai ter, provavelmente, notícias... Assim, ao que tudo indica. As notícias meteorológicas lá pro Rio Grande do Sul não são boas. Não são boas. A população ficou arrasada mesmo. Pessoas perdendo casas, vidas e, enfim, cidades imersas debaixo d'água. Cidades que estão desaparecendo e que provavelmente vão desaparecer mesmo. E aí existe uma coisa que é um imperativo que no meio da política a gente sempre sabe que não existe espaço vazio na política. Quer dizer, se uma pessoa se ausenta, outro vai lá e ocupa. É uma coisa de inércia. É forçoso isso. E aí, o que me chamou muito a atenção é que nesse ponto onde a comunicação... Aqui eu vou chamar, no programa inteiro, eu tenho chamado já desde que eu tô discutindo esse assunto de comunicação institucional que eu tô falando que é governos, partidos, políticos populares com mandato ou não, grande imprensa. Pessoas, sabe? Que a gente já tem ali... A gente já encara como agentes sérios da sociedade. Eles estão... conseguindo convocar respostas eficientes pra esse problema. E aí, quem tem ocupado esse posto de uma forma muito genial... E aí, por exemplo, a gente tá chamando aqui pra iniciativa das Cozinhas Solidárias e eu falei aqui no começo que tem vários outros pics que você pode apoiar e tal... É que o povo, os comunicadores populares, pessoas que nem sabem o que é comunicação, tem feito um trabalho... É magnífico, assim. É uma coisa que... Parece que... Eu tava falando, assim, no grupo que a gente fez. A gente fez o programa sobre a guerra da Ucrânia e cobertura de imprensa. A gente fez um programa com o Sleeping Giants muito legal também. Falando sobre estratégias e tal. Eu vejo ali na internet várias frentes de batalha mesmo acontecendo o tempo inteiro. Tem a galera que tá organizando resgate, a galera que tá organizando doação, a galera que tá centralizando todas as frentes de doação pra você escolher a doação que você quer fazer. Uma galera que tá lá, mano, pressionando empresa e artista pra entrar na parada. E aí os artistas vêm e o Podipá acabou de fazer uma live com todos os artistas que existem no Brasil, eu acho. Eles pegaram a lista do Vagalume e chamaram todos. Aí tá do 2 milhões e tal. E BBB entra na parada. Então tem muita coisa rolando. Não tem... Eu não vejo, pelo menos, uma articulação central, uma organização que tá puxando essa parada toda. Acho que tem uma coisa que a gente viu na época das ocupações de escolas aqui em São Paulo, por exemplo. Que tinha várias coisas rolando e festival e gente que faz a imprensa pra não sei o que lá. Já era um pouquinho mais centralizado. Nesse caso, é muito descentralizado. É um lugar onde quem... Como tá acontecendo muita tragédia mesmo, quem chega pra somar consegue arranjar alguma coisa pra fazer. Tá todo mundo se localizando ali. A catástrofe, ela é grande demais. Não dá pra você... Não tem como uma entidade, um grupo só atacar. O que é lindo é que... Lindo, assim, né? No meio da terno de uma se flor. É que, cara, não é... Eu não tô querendo aqui fazer o discurso da Eliane Catanhê do Editorial do Cidadão que, ah, o Brasil se uniu agora contra... Apesar de Lula e Bolsonaro. Não é disso que eu tô falando, não. Inclusive, tem uma questão política aí que eu acho que é importante a gente discutir. Mas de como parece que, cara, foi um grande... Bellas Word. Case. De que que é fazer comunicação no Brasil? De que que são os brasileiros? Como é que eles usam a internet? Como é que eles usam a comunicação? Cara, a importância do Pix. É. De existir o Pix, isso te empodera muito. Porque você fala, cara, eu posso abrir um movimento agora. Porque é só pegar uma chave. E aí você faz a arte, pá, não sei o que lá. E também rolando. Muita disputa política, muita disputa ideológica, muita fake news, muito disse-me-disse. Mas como me parece, o meu diagnóstico, é que a comunicação institucional ficou pra trás. Eu trabalho com... com marketing de causas. E aí hoje eu falei disso numa reunião que eu falei, cara, eu não sei nem que... Eu tenho uma parte do meu trabalho a politizar certas questões. Eu não sei nem qual que é a mensagem força aqui, qual que é o ponto que eu posso, que eu vou pra frente. Porque eu não sei se é o momento de bater em governo, não sei se é o momento de bater em planejamento climático. Porque, cara, é um negócio muito grande e tem muita coisa acontecendo, assim. Então, eu acho que... não querendo fazer esse discurso, já que as marcas podem aprender com o que aconteceu e tal. Mas como a gente tem também um público bastante do mundo da comunicação, um público bastante da tecnologia e tal, e pessoas curiosas que se interessam por esse tema, é entender um pouco esse fenômeno que foi como a gente conseguiu montar. Existe... A galera tá criticando o Eduardo Leite porque parece que ele tá meio que o capitão cueca contra o baixo astral, né? Mas, cara, realmente é uma guerra contra a catástrofe climática e tal. Sim, sim. E a comunicação institucional que perdeu esse bonde deveria estar se preocupando em como fazer planejamentos para o problema de crise para o problema que vai continuar. Não estamos fazendo isso. Isso a gente... Mas você falou que não é... Talvez não seja o momento de politicizar e de em quem eu vou bater, mas eu acho que tem gente que tá merecendo apanhado nesse período, sim. Muito obrigado, Marco Mello. Porque... A gente tá vendo que muitas ações não foram feitas, muitas verbas cortadas. Hoje você vê a notícia no UOL. E é engraçado você ver essa notícia no UOL porque ela começa com assim... Porto Alegre investiu zero reais na contenção de enchentes como se a cidade fizesse alguma coisa e não fosse o nosso digníssimo Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre do MDB, que investiu zero reais e veio sistematicamente diminuindo a verba para a contenção de enchentes. Então fica aquela coisa... Que fica aquela coisa... Ah, não devemos culpabilizar agora. O próprio culpado falando que não é hora de caçar bruxas. Mas o primeiro a dizer isso sempre é o culpado, né? O primeiro a dizer sempre é o desgraçado. É o Ricardo Detetive, né? Eu quero pegar esse gancho do Marco porque é isso aí, cara. E ao mesmo tempo também a imprensa não nomeia quem fez o próprio trabalho, né? Tipo o prefeito São Leopoldo, não lembro o nome agora. Ele fez um trabalho. Ele conseguiu investir. Foi um dos poucos da região que conseguiu investir e ir se preparar. Então é isso que eu acho muito complicado. A gente, a imprensa principalmente, demorou para falar sobre emergência, sobre crise climática. Demorou para nomear o Eduardo também porque parecia que não tinha culpado, né? Até o cara botar a cara dele parecia que não tinha. Os prefeitos é isso. A gente nem decora o nome deles. A região sabe. Mas era para ser rostos conhecidos. Então ao mesmo tempo eu entendo para a gente é super delicado gravar esse programa agora porque a gente sabe que é um momento de dor mesmo, né? A gente sabe que ele vai reverberar durante a semana mas por outro lado é importante a gente gravar esse programa e tentar ser muito respeitoso o máximo que a gente puder com as vítimas e com a situação a gente sabe a gravidade desse momento mas porque só agora a gente consegue captar a nossa indignação porque daqui para frente a gente vai olhar de uma forma muito fria e provavelmente como a memória humana é assim teve muitos bons boas atuações. Então a gente vai recordar só tipo putz, olha que demais essa ação nossa tipo tal influência foi incrível quando ele criou isso e a gente vai esquecer desse momento que a gente está vendo esses caras passarem. Sabe o que me lembra? Uma coisa que me lembrou essa semana até porque também acabou aparecendo por aí e tal de novo sendo justo ali com o pessoal do Globo News o Trigueiro fritando como é que é o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite o Trigueiro fritando ele e ele falando o que? Essa não é a hora essa não diz respeito de respeito é o negócio acontecer de novo meses depois entendeu? Então é engraçado essa situação de que você tem uma postura crítica e a gente precisa lembrar que político governante executivo principalmente nesse caso eles têm que ser questionados e colocados contra a parede nessas situações sim porque a gente precisa evitar que aconteça de novo não é ser destrutivo eles têm que ser cobrados direito eles têm que ser questionados direito e esse cara ele não deu resposta em setembro ele não consegue dar resposta ele não aprendeu absolutamente nada de setembro pra cá e a mudança de discurso não é hora de termos diferenças políticas cara não era hora de ter diferença política quando aconteceu da primeira vez você tinha que ter ido atrás do governo federal que você fica aí falando uma pá de merda por aí e que agora você fica com o rabinho entre as pernas e eu acho que é o momento dele estar com o rabinho entre as pernas mesmo e é hora do governo federal fazer o que tem que fazer fazer o que tem que fazer mas lá atrás quando ele precisou e ele poderia ter ações do governo federal junto com o governo do estado ele não quis eu acho que tem uma coisa muito importante que é o seguinte de novo vamos voltar lá setembro do ano passado setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março aí abriu né sete meses em sete meses alguma obra de infraestrutura teria conseguido fazer alguma diferença não mas assim uma coisa mínima que você faz nesse tipo de situação é o seguinte bom eu não tenho tempo pra fazer uma obra de infraestrutura que resolva pro ano que vem mas eu posso ter um plano de contingência decente eu posso mapear locais pra onde eu posso mandar as pessoas eu posso é entendeu olhar pro meu mapa eleger os pontos mais críticos saber o que que vai acontecer eu posso criar planos de contingência claros eu posso ter protocolos de o que que eu vou dizer no rádio você pode ter uma equipe pra isso né na verdade o que que eu vou dizer no rádio pras pessoas se acontecer alguma coisa o que que assim tem milhões e assim uma coisa e eu acho que assim de novo é a esquerda tá longe de ser perfeita nessas atuações mas assim talvez por sim por ter uma plataforma por sim de realmente se importar com esse tipo de coisa geralmente isso é uma coisa que a esquerda os bons padros da esquerda sabem fazer muito bem que assim plano de contingência né tipo assim a gente tem tem as ações A e B a gente vai tentar e é uma coisa que de alguma maneira justamente a direita que se vende como tecnocrata parece se recusar a planejar coisas que ela devia saber planejar eles não são os tecnocratas eles não são os caras que sabem tudo e que se prepararam e tal são administradores e tal e não isso não aparece de alguma maneira as coisas se repetem eles se recusam de um lado é crônico investimentos decentes e com olhando pra frente e tal e do outro lado é assim plano de contingência o que que a gente vai fazer agora pra onde a gente vai o que faz assim eles as pessoas sabem que vai acontecer todo ano a gente espera que janeiro março a gente sabe que vai ter esses momentos em que a gente só fica esperando pra saber qual é a cidade e pra quem tá nas cidades mais expostas fica rezando pra não ser a cidade onde eles estão a gente sabe que vai acontecer hoje tinha uma pessoa falando comigo falando assim estão falando que depois de lá essa chuva vem pra cá pra São Paulo e aí você podia falar assim aqui tá fudido também se acontece uma merda dessa aqui também vai ter rua gente eletrocutada na rua e tal temos plano de contingência então assim a gente precisa olhar pra frente a gente precisa pensar e planejar minimamente e planejar infra e ter planos de contingência é uma coisa que se faz em qualquer lugar do mundo tem uma outra discussão que eu acho que vale pra gente pôr na mesa pensando no caso do Trigueiro que assim é um dos poucos jornalistas que realmente fala sobre meio ambiente e a gente tem que descobrir um jeito de falar de meio ambiente de um jeito que realmente não seja visto como chato como uma discussão de cultura woke que desgraça que o povo fala pra tentar deixar mais pesado pessoas minimamente responsáveis ser menos vegana a discussão né porque no final parece que é isso parece que estão querendo estão querendo pegar o meu bicho tudo vira isso estão falando em quecimento global que os caras não querem mais que matar vaca e aí é meu tapa até no até no presidente mesmo assim o Lula fez um discurso assim vergonhoso eu realmente fiquei com muita raiva do meu voto falando isso com raiva mesmo ele fez um discurso quem sabe que é um discurso populista pra população que tá lá enfim mas assim defendendo o agro falando coisas até meio eugenistas que o povo do sul dessa cultura do DNA tá no DNA plantar foram pra terras com malária falando do Mato Grosso umas coisas que você fala assim cara não é o momento não era o momento pra você entrar nisso e a gente tem que começar a discutir seriamente o que que a gente tá fazendo com as nossas florestas o quanto isso afeta óbvio a gente sabe que tem uma conjunção de fatores é o ninho esse ano bem pior sabemos de tudo isso 40 anos a gente sabe todos os argumentos que as pessoas fazem pra não querer discutir isso mas assim é papel da imprensa até tirar o nosso viés político porque eu tô discutindo isso com viés político com certeza isso com certeza a pele que tão querendo pra dar das demarcações pra dar votação isso devia ser um escândalo vocês tão rindo na minha cara em todos os lugares em todos os lugares devia ser assim olha aqui o escárnio que é esse congresso a gente tem uma bancada do agro já um absurdo já um absurdo o agro é pop o agro é tudo né e a gente vai ter que comprar arroz agora tem que importar arroz agora soja pro porco na China não vai faltar então se as monoculturas riquíssimas não vão faltar e aí a gente votou num presidente de esquerda em teoria que tá fazendo o que? tá querendo fazer posse na Amazônia faz algum sentido? não faz sentido então acho assim esse momento era pra gente questionar tudo isso mesmo e aí eu acho que é uma falha da imprensa de não pautar essa discussão de uma forma séria clara e tentar tirar precisa odiar isso porque tudo é política mas talvez tentar fazer essa forma ser mais palatável pra todo mundo pra que não pareça que assim tá lá o doidinho de esquerda falando aí tipo e foda-se que o doidinho de esquerda bateu no Lula porque na cabeça deles dane-se né eles não conseguem entender que é um espectro muito maior então eu acho que realmente assim é uma falha nossa é muito difícil eu acho que até se analisar o braincast quantas vezes a gente falou de psicologia tipo então assim é de todo mundo mesmo cara o que a gente faz pra esse assunto ficar como os gringos falam ficar sexy sabe porque assim cara a nossa vida depende disso agora e aí quando apareceu na imprensa alguns meses atrás sobre racismo climático o que a gente ouviu um monte de piadinha tosca a imprensa não sabia discutir esse termo só que assim quem tá morrendo quem tá morrendo nesses lugares se chover em São Paulo quem que vai morrer quando chove no Rio quem que morre qualquer corte quem morre sabe isso é muito revoltante isso é perfeito você falou isso agora porque assim o termo racismo climático as pessoas já começam a fazer isso assim ah nossa tão polititando a chuva que vitimismo agora Deus escolhe onde vai cair país de alacração eu acho que até estrategicamente só eu acho que até estrategicamente é um erro é o que eu falo acho que eu já brinquei isso com o Marco Mello eu até brinco assim que se eu tivesse um restaurante vegano eu nunca ia falar que é vegano o nome é restaurante de falar hoje não tem e aí foda-se o cara não tem mas o cara é lá comeu um monte de coisa gostosa e tipo assim nossa não tem aí depois chega um dia que ele é PSB mas é igual o plant-based o plant-based depois você tira o vegano do discurso isso é mas essa é cai do racismo climático foi dois erros um erro de quem pautou a comunicação que pautou completamente de forma equivocada que inclusive continua fazendo muita escorregando muito na banana e o segundo erro foi vem da imprensa tradicional que é eu não entendo essa desgraça então ao invés de eu parar e ver qual que é a lógica disso eu vou rir vou falar que é piada falar que não presta porque eu vou me recusar a discutir de forma certa mas é clássico né você olha depois que acaba o evento e você vai olhar pra quem morreu adivinha exato é sobre mas é aí que eu acho que pra não dizer insight que eu acho que comunicação de publicitário não cabe aqui o ganho que teve nessa operação que foi feita pelos comunicadores populares pelas pessoas que estão lá e tal é justamente de como você entra no Instagram hoje terça-feira que o programa vai dar uma sexta né então você entra no Instagram hoje você vai ter post de tudo quanto é forma que é resgatando cachorro resgatando velho resgatando criança resgatando tal não sei o que lá tem um apelo emocional imenso na cobertura que é uma cobertura completamente eu tenho uma amiga que ela fala orgânica e livre de agrotóxicos assim é gente de verdade que mano pegou o celular e foi pra rua fazer qualquer coisa muito influenciador juntem também eu acho que isso também foi uma coisa muito bem feita tem influenciador errado falando é que é um tema que a gente tem que tem que se aprofundar tem que passar nele mas que é cara é essa é uma crítica que eu faço ao governo federal também não é uma crítica não é um puxão de orelha que é ele pediu pra gente cobrar não é? estamos cobrando está aqui ó chegou o solito o senhor governo federal o senhor que é o governo federal você sabe quem é não vou falar seu nome não você está me ouvindo ele ouve ele ouve ele me segue né lógico ele não porque assim você vai ver as redes do senhor Luiz Inácio Lula da Silva é tudo ai vamos lá nós vamos trabalhar tudo no futuro né eu vim aqui falar com o Eduardo Leite a gente vai assinar um acordo pra fazer não sei o que lá nunca mostra nada como eu vou doar pro piques do governo se eu não sei o que o governo está fazendo o governo só está falando que vai fazer coisas e aí fica difícil defender né fica difícil assim até onde eu sei que é pouco porque a gente não tem informação o governo está fazendo o governo federal está fazendo um trabalho do possível porque o governo estadual não tinha se preparado pra parada então está tentando ali onde é possível cara assinou uma lei agora que está se tomando muito pau inclusive de afrouxar as regras fiscais pro Rio Grande do Sul pra coisa conseguir se organizar e tal meu você não consegue contar esses processos você se recusa a fazer esses processos porque tem uma pretensão de uma composição política frente ampla que nunca vai chegar não virá desculpa eu te odeio e aí as pessoas existe uma vou forçar um pouco a questão mas é que existe uma crítica ao João Campos é João Campos? eu sempre falo João Gomes o João Campos porque ele investe muito dinheiro em publicidade e de fato ele tira dinheiro de habitação de outras coisas úteis pra sociedade pra colocar na comunicação e aí a popularidade dele tá acima de 80% tá 90% que é o meu prefeito ele pinta o cabelo e tal e aí e aí cara é antiético pra caralho você tirar o dinheiro das pessoas da boca das pessoas e botar na comunicação só que é uma responsabilidade é uma responsabilidade você contar pras pessoas o que você tá fazendo porque senão as pessoas elas realmente acham que não tá acontecendo elas não sabem que elas têm direitos a rua dela é exato tipo a pessoa é isso você lavou a rua você não contou que você lavou a rua a dona Clotilde vai acordar de manhã e vai lavar a rua de novo tipo cara você precisa é um serviço tem que entender a comunicação não só como uma questão de se promover é um serviço que faz parte mas é um serviço público é você contar pras pessoas e contar de uma forma que as pessoas sejam atraídas porque aparente porque hoje a Record tirou do ar eu vou falar isso com um sorrisinho que eu não gosto dela o programa da Fabíola Reifert pra colocar plantão de cobertura de enchente e foi mano explodiu de audiência mas tá fazendo certo porque isso é uma coisa um ponto eu acho que é um ponto também a imprensa de novo batendo cabeça não é a primeira tragédia a gente não aprendeu nada na pandemia isso que eu não entendo não aprendemos nada na pandemia o Jornal Nacional na pandemia tem um final que era serviço por que que não tá tendo agora né eu acho que não tem um pouco de não avaliar a dimensão direito né e depois só que se dá conta ele falou caramba realmente mas a gente viu isso acontecer né a gente viu uma cidade nordeste afundar por causa de cagada de empresa mas acho que tem uma coisa muito de letargia também sabia de tipo cara eu já vi tanto desastres climáticos que não pegou que a galera não se importou não pegou isso é uma boa são as tragédias que pegam e as que não pegam né essa daí não gente deixa pra lá e aí por que que essa pegou e quando tava lá quando foi outros problemas na Bahia tal por que que não pegou qual que são os elementos de diferença daí que a gente vai tirar algum aprendizado quer ficar nessa de nossa a gente precisa pensar a gente não vai pensar nunca né que a gente não pensa aqui no Brasil falei agora que nem uma senhora dos absurdos eu fico pensando isso eu fico pensando isso um jornal ele não pensa exatamente igual o governo pensaria sabe então assim cara você já tem coisas prontas você já tem editorias você já sabe você já sabe com quem falar a cobertura do jornal nacional lá em house que foi na segunda eles podiam ter feito isso no sábado na sexta tipo cara as imagens do William Bonner de camiseta preta me ajuda né tipo cara é muito bem feito e é isso que é louco se fosse ser você teria feito toda a diferença a gente tava discutindo com o Gabriel um pouco antes de começar né você vê que eu acho uma 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 ação louvável dá um impacto porque tudo que a gente discute a gente discute a Globo News mas a gente sabe o que que chega na casa das pessoas é o JN não é o WhatsApp é o WhatsApp é o jornal hoje recorte muito recorte no WhatsApp desses jornais também não é o WhatsApp com o Pablo Marçal dizendo que estão bloqueando as Pablo Marçal você é um bandido mas eu digo assim o Dunga falando que estão exigindo nutricionista pra aceitar a as eu sempre gosto de lembrar que a gente tem muita gente a maior parte não é a maior parte da população não lembro exatamente a quantidade mas assim muita gente não tem não tá na internet a Globo chega nesses lugares é isso voltando pra mesma coisa que a gente discutiu é racismo climático então assim quem precisa não tá recebendo nem o Pablo Marçal e aí em teoria rádio mas cara ele não pode não tá recebendo mas o pastor dele tá recebendo provavelmente provavelmente o cara da igreja tá recebendo o impacto do Bonner tá no lugar é forte é forte e tem que ter isso e aí não foi ágil mas quando foi aí a gente vai pra rede social e vê né eu entendo que a imprensa fica triste porque você vai pra rede social e você vê primeiro comentário é e aí turismo dá catástrofe por que vocês fizeram o avião da Fábio pra ir gente você quer aí é um vídeo da Indonésia e do Enchente tá rolando muito isso da Argentina acharam 300 corpos não sei o que tudo mentira tem uma lista um monte de boi do México indo ladeira abaixo na enxurrada ai os bois do Rio Grande do Sul caralho velho mas é mais uma prova de que deu tudo errado deu tudo errado essas tecnologias que iam ajudar as pessoas elas iam aprender mais elas iam se encontrar elas iam se informar melhor é que é uma ótima maneira de se informar em momentos de crise isso ajudou os iranianos a se organizarem é a primavera árabe não sei o que foi pro caralho a gente deu tudo errado deu tudo errado a gente conseguiu tipo assim usar a ferramenta e destruir ela e ela assim não funciona direito a gente tá fudido a gente tá muito fudido mas a gente rasgou o contrato social nesses momentos em vários desses momentos vai aí que é por exemplo tá rolando saque né a galera tá usando jet ski pra saltar os lugares se isso acontece na vida real quem tá lá imagina no celular que é só você inventar qualquer coisa então isso é mas é também um sintoma porque assim 2018 tipo combater isso então é mas assim 2018 por exemplo foi uma sensação de cara fudeu tudo realmente a galera só vai usar essa desgraça pro mal pra destruição isso a gente tava depressivo enganado pandemia foi uma sensação tipo cara dá pra usar isso aqui pra pelo menos tentar conter um pouco a parada o que eu vejo agora é que tá sendo usado pras duas coisas e aí eu acho que o futuro agora é usado pras duas coisas porque é a gente não vai parar de ter disputa de ideológica fake news os políticos disputa de narrativa e tem narrativa pra tudo quanto é lado com essa questão e é incrível né porque choveu encheu sabe tem imagem gráfica você consegue ver que tá enchido ali tá enchido e mesmo assim a galera consegue mano botar coisas ali hoje estavam já cancelando a Dilma falando que é culpa da Dilma de novo é um pouquinho mas não é tanto mas o que acontece é que assim deixa eu até voltar aqui falei da Dilma perdi o Promo mas acho que assim a gente vai ter que lidar agora sempre com essa com essa com essa operação dúbia tripla e quadripla porque a gente nesses anos nessas semanas os políticos de extrema direita pelo menos no começo eles sumiram não sei se vocês perceberam principalmente os do Rio Grande do Sul eles sumiram eu tô falando de extrema direita mesmo assim Mourão tal não sei o que lá o Bolsonaro se enfiou num hospital mais uma vez mais uma vez nossa melhoras pra eles e por que isso que papai do chão receba bem e aí eu fiquei a gente ficou meio nessa nessa questão tipo cara qual que é da galera é só você ir lá gravar um vídeo vai explodindo as suas redes eles sumiram e aí depois eu fui vendo que quem tava lá é a segunda linha de frente dele que é os empresários os coaches gente pelo amor de Deus isso não é um elogio tá o velho da ixi Maria cara ele fez um pacotinho de cobertura que é assim é a postilinha de como você se promover numa crise dessa tipo ele foi lá olhou a loja tem o vídeo que é uma loja dele aí ele tava aliando assim aí depois ele foi lá declarou que não vai demitir ninguém aí depois ele começou a mandar frota avião ônibus tal não sei o que lá de pouquinho em pouquinho ele foi subindo aparecendo sempre gravando com uma galera de lá tipo ó tô aqui com fulano que homem do povo maravilhoso é o povo pra você ver que o povo às vezes é bobo pois é mas cara e aí é porque existe toda uma existe uma narrativa uma narrativa não existe uma operação pesada de comunicação da extrema direita na internet pesada mesmo pra disputar essa questão pra falar de como a Janja ia pro show da Madonna pra falar de como ah sim porque teve esse porque aí porque aí hoje safe né porque eles estavam lá tá ligado que hoje foi lá pedir desculpa porque o senhor Lula ficou três horas voltou aí depois um dia foi de novo ficou esquisito a galera tá meio tipo mano o que que ele tá fazendo Marina também ninguém sabe que tá fazendo direito e mano nisso eles estão deitando em cima da galera e aí eu acho que assim é errado fazer disputa política num momento desse para um caralho é assim a coisa mais abjeta do mundo porque tá custando vidas o que o Pablo Marçal fez que vai fazer um vídeo falando que estão que não era pra fazer doação porque estão aprendendo os caminhões de doação porque estão pedindo nota fiscal pra pagar imposto e é completamente mentira isso inclusive a própria empresa já emitiu uma nota falando que não era nada disso cara isso é crime isso custa a vida as pessoas vão morrer por conta disso e aí existe um dilema ético que o progressismo tá tendo que se debater agora no mundo que é cara toda vez que for muito antiético fazer disputa política a extrema direita vai com força vai com força e aí se a gente for ficar pra fora tem que se preparar a gente vai ficar irrelevante como é que a gente desata esse nó aí tipo como é que a gente entra na parada as pessoas minimamente decentes tem vergonha de transformar aquilo e tal e não parecer oportunista é oportunismo e tal eu sempre gosto de lembrar que uma das coisas que aconteceu muito com a Marina com a ministra Marina nesses anos em que ela não tava com nenhum cargo público específico tava no partido assim sempre que dava uma merda ambiental as pessoas falavam assim e a Marina é onde está a Marina e ela falava assim não, não não era pior eu não sou amigo da Marina não tenho nenhuma ligação com a Marina mas enfim conheço algumas pessoas ligadas aos enfim a vários candidatos mas especialmente pra ela e tal e uma coisa eu falava assim cara ela não se sente bem parece oportunismo ela de repente não tá em nenhum cargo específico ela aparecia em certos momentos ela tá atuando de outra maneira e tal então assim eu acho que tem sim uma resistência um receio de se colocar e parecer oportunista só que assim gente tem gente dominando uma coisa que vocês falaram agora há pouco que é muito importante assim a comunicação ela é um serviço a boa comunicação é um serviço você dizer o que você está fazendo de uma maneira de uma maneira sóbria ou da maneira necessária pra que a mensagem chegue pode não ser tão sóbria assim ela é isso é uma comunicação importante é uma comunicação que deve ser feita e que ela vai beneficiar as pessoas porque elas vão descobrir o que tá acontecendo elas vão se informar minimamente e isso é um dilema é uma dificuldade muito grande de ser feito e assim esses agentes do caos absoluto eles não tem esse tipo de problema não há pra eles inclusive é a oportunidade é ali que eles se crescem é nesse ponto que eu queria voltar vou trazer de novo pra imprensa que é isso que mais me indigna porque teve uma das coisas que durante a pandemia cresceu muito que foi o jornal trazer as empresas de checagem pra pauta principal aí agora nesse momento eu ainda continuo vendo algumas agências de checagem né tipo aos fatos e tal e eles estão lá pegando fake news a fake news e desmitificando e aí quando a gente vê a pauta do jornal eu tenho que ver o Merval da opinião do Merval whatever que qualquer tipo que o TECO faz sabe tipo umas coisas assim que falam cara não era o momento que alguém chegar e falar então aquela fake news completamente maluca e aí quando você vê a gente tá se informando a gente tá num momento bem interessante tem vários canais dando informações interessantes mas assim voltou pra aquilo os principais o que alcançam cara parece que perdeu o nível de qualidade nesse momento eu tava falando com o Iago antes do programa começar é muito fácil pra eles também engajarem nesse tipo de conteúdo e tal porque eles não tem compromisso com nada não existe um compromisso com verdade com ética com moral com nada eles só querem engajar da pior maneira possível então o nosso lado do espectro fica muito preocupado com ética moral verdade e o que viraliza o que vai pra frente é o Cidade Alerta colocando uma cena mil vezes uma cena de uma família caindo de cima num telhado sabe isso não tá ajudando ninguém ver uma família caindo num telhado mas é aquele senso mórbido da audiência de querer ver sempre uma tragédia maior e parece que todas as famílias estão caindo do telhado tá ligado como é que é o nome daquele loop do Instagram que fica indo e voltando bumerangue bumerangue fica no bumerangue da tragédia então é difícil você disputar a narrativa como o Iago falou porque sempre tem uma notícia mais chocante nem que ela não seja verdade se ela for exagerada se ela for trágica se for uma imagem muito mórbida sempre tem uma dessa pra tomar o lugar de uma informação importante de uma ajuda que você pode dar é muito complicado mesmo disputar espaço com essa galera eu acho que tem uma coisa interessante que é assim saindo um pouco dos um pouco do político em cima voltando a comunicação especificamente imprensa esse tipo de coisa a gente teve vários momentos no passado em que e eu não estou nem falando que era melhor porque enfim não é essa coisa não mas assim a gente tinha um trilho de informação né que a gente tinha a gente não tinha internet tiktok instagram não era difuso youtube não era difuso né e mais do que isso você tinha uma estruturação que era o seguinte durante a semana a maneira como você se informava era corrida e geralmente sábado e domingo era quando você recebia você era ofertado conteúdos mais elaborados né então assim seja no texto seja no vídeo né nos canais até no áudio e tal desacelera até porque as redações tem menos gente no fim de semana para de acontecer coisa no fim de semana você prepara material para preencher e esses materiais geralmente são mais elaborados né isso não acontece dessa maneira não tem essa ordenação nas redes sociais onde predomina o consumo de coisas assim meio que vem e vão o tempo todo então a gente com a sociedade inteira a gente perdeu essa construção de conteúdos mais elaborados mais reflexivos que tragam discussões mas assim a gente perdeu em geral assim eles estão lá estão você vai no youtube tem 40 minutos meia hora coisas que estão tendo discussões interessantes mas essa está difusa não tem um trilho não tem nada te levando para aquilo ali então a gente perdeu um pouco dessa dessa capacidade de tentar explicar coisas melhor para as pessoas trazer discussões um pouco mais elaboradas de colocar certos temas na mesa de um jeito que as pessoas falam pô verdade né e isso quer dizer o seguinte a gente está falando aqui por exemplo o jornalismo sim mas o jornalismo em geral mesmo jornalismo menor e tal é mais local ou de menos alcance e tal se você não coloca isso como uma missão sua não eu sou o canal aqui eu vou fazer isso e tal o fato é o seguinte você não consegue trazer assuntos mais elaborados para a discussão e o que que significa isso você fica só correndo atrás da assim a gente tem uma matéria que quica em qualquer redação agora hora que tenha tempo e dinheiro ou vontade assim vamos olhar o que que os governos de outros estados prepararam pra isso quem tem plano de contingência pra quê o que que é o que que é esse investimento que esses governos tem que fazer porque assim se a gente se está certo se está dado que nos próximos anos isso vai piorar assim e aí quem tá fazendo alguma coisa agora quais são os planos e é uma pauta inclusive que é isso a gente viu aqui que tem a matéria de que o governo o prefeito de Porto Alegre gastou zero reais na contingência de enchentes o de São Paulo gastou quanto exatamente como é que está sendo esse investimento essa era uma hora ótima de se discutir por que que não vai discutir porque essa matéria de Porto Alegre ela é reativa entendeu deu merda aconteceu eu vou lá e pimba mas assim aproveitando o que aconteceu lá e a do Rio como é que está e a de Petrópolis que deu merda outro dia como é que estão os planos de contingência lá esse é um bagulho que devia estar quicando e os caras estão falando que não olha vamos ver o vídeo da Dona Maria do gato dela que está em cima da árvore na vila e está pipoca que eu acho que isso não sobe o nível isso para mim é um pouco uma resposta Marondo que você disse como que a gente ganha realmente do vídeo do Datena super sensacionalista sendo relevante a questão maior é que o nosso foco o foco da televisão foi parecer o TikTok foi parecer qualquer outra nem posso falar mal do TikTok porque ultimamente está até melhor mas assim foi mirar justamente o povão gosta disso e vai lá e oferece o pior repórter popular você perdeu o senso sabe tipo é isso eu achava muito engraçado quando você via o repórter com o celular assim tipo tentando emular esses lugares você fala assim não caramba tem câmera pequena com qualidade boa que você pode levar tipo sério que não tem ninguém aí que consegue pensar num formato que não seja exatamente uma cópia do que é o pior né então eu acho que no final o problema é que o jornalismo perdeu a relevância e ao mesmo tempo o mainstream perdeu uma certa relevância mas por outro lado a gente vê ele ainda pauta muita coisa então perdeu completamente que é aquela história ninguém vê TV aí você entra na porra do Twitter é todo mundo comentando a TV é todo mundo comentando a Folha aparece 3 segundos num programa de TV você não vai ver quanto que não está então no final sempre fica essa dualidade eu acho ainda que falta uma questão de olhar mas tem que ter um outro tipo de olhar alguns veículos fazem isso alguns veículos acertam mas ainda acho que falta vou dar um exemplo na época da pandemia é isso que a gente achou que a pandemia é ensinar muita gente na época da pandemia aconteceu uma coisa muito importante que foi o seguinte todos os dias o governo tinha a opção o Ministério da Saúde tinha a opção de dar os números de doentes mortos enfim novos infectados infectados e óbitos mas essencialmente o que esse número era? esse número é o seguinte eles não tiveram o número de curados não era isso? eles queriam ter uma notícia boa completamente sem noção o número é aquela clássica coisa você consegue imaginar a reunião do imbecil que vem e fala uma coisa dessa alguém que não pensou dois segundos no assunto mas a gente tinha esses números o bom jornalismo mesmo quando isso estava acontecendo mesmo quando o Ministério da Saúde divulgava os números já estava fazendo uma coisa que era o seguinte ia ligar para todas as secretarias no mínimo as secretarias estaduais e perguntar vocês tem os números aí de vocês totalizados? temos? não temos? e tal ia fazendo inclusive era assim alguns números eram incompletos mas a gente conseguia e tinha os dados qual está subindo mais qual está descendo conseguia ver se estava mais ou menos batendo com o governo e aí um dia o governo achou que não queria produzir provas contra si mesmo usou o direito de não produzir provas contra si mesmo e basicamente parou de dar os números e não fez a menor diferença a gente continua acompanhando porque assim olha isso é importante a gente precisa saber o que está acontecendo a gente só sabe que chegou um momento a ter pelo menos sei lá 8 mil casos novos por dia 5, 6 mil casos não lembro agora não no ano de mortes chegou a 5 mil mortes por dia a gente só sabe que isso aconteceu porque alguém estava acompanhando porque se dependesse do Ministério da Saúde divulgar isso pra gente a gente nunca ia saber e gente 5 mil 6 mil pessoas morrendo por dia e a gente só sabe porque alguém tomou vergonha na cara e foi lá fazer o seu trabalho então a gente precisa lembrar disso a gente precisa voltar assim se a imprensa quer ser o quarto poder sei lá o que isso quer dizer pra ela mas assim se a imprensa quer realmente provar que ela é útil pra alguma coisa além de ficar mostrando tiroteio não sei aonde e ficar falando quem pegou quem não sei o que se a imprensa quer fazer isso ou em vez ficar fazendo fofoca às vezes de necessária de política mesmo ouvindo militar em off ouvindo militar em off se a imprensa quer fazer isso a imprensa que eu acredito e tal a gente precisa mostrar pra que a gente serve e a gente serve pra esse tipo de situação também claro a gente a crise não acontece todo dia mas assim se tem uma se tem um grupo que pode se antecipar que pode pegar escolher certos pontos e falar assim gente é isso vamos ver o que tá acontecendo aí de novo a gente sabe gente chega janeiro a gente só fica olhando assim qual vai ser a cidade que vai inundar em janeiro que vai cair barreira que vai não sei o que vai morrer quem é Petrópolis é Teresópolis é Nova Friburgo não sei o que aliás tem dois anos mais ou menos que deu uma uma acomodada lá e tal a gente sabe o que vai acontecer e assim em algumas cidades a gente viu aqui deu certo deu errado mas assim durante alguns anos aí os prefeitos de São Paulo construíram piscinão pra descer a água assim tentativa assim você vê alguma tentativa é eficiente é menos eficiente do que devia mas assim quando eu vejo alguém fazendo esse tipo de coisa e ainda assim alaga ainda posso falar assim não cara mas tá tem uma obra sendo feita aqui beleza e tal tô vendo o esforço pra tentar resolver o problema tem uma coisa que me deixa desesperado aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil isso é uma coisa bem brasileira isso pelo menos rua sujeita a alagamento você sabe que vai alagar o que você vai fazer além de boa tudo bem enquanto não dá pra resolver o problema pelo menos eu ponho uma placa pra você saber mas assim rua sujeita a alagamento gente é muito bizarro né mas isso é melhor do que nada concordo você entra ali tá chovendo você fala assim acho que aqui eu não vou entrar não aqui eu não vou entrar é a informação que vira serviço e é isso que eu acho mais complicado assim que realmente a imprensa vai ter que pensar em novas formas de fazer com a informação que vira serviço ela consiga ser dissipada né em outros formatos eu acho que isso é uma boa reflexão pra gente encerrar só que o ponto é é de novo né passamos por uma pandemia e isso deveria ter sido o ponto meu a partir daqui nevermore né agora a gente sempre aprendemos com muitos erros isso aprendemos e agora a gente sabe como faz se isso não foi capaz né de ensinar todos os agentes envolvidos que a gente discutiu aqui o que que vai ser né a gente vai continuar repetindo a mesma o mesmo erro mas enfim fica essa essa reflexão né pra esse aprendizado de da comunicação nesses tempos de crise e principalmente acho que continuar e repetir o chamado pra quem puder ajudar né além do pix que a gente colocou aí do Cozinha Solidárias na tela acho que tem a gente citou aqui tem muita gente se mobilizando né e fazendo sei lá não eu tava lembrando daquela ação do meu Deus me fugiu o nome dele do enfim vocês vão lembrar agora se não lembrar o nome dele é eu achei muito interessante uma das ações que eu vi que era pra comprar os purificadores de água Felipe Neto Felipe Neto e a extrema direita foi pra cima denunciou o pix dele e enfim eles não querem o bem de ninguém eu achei brilhante assim porque ele já pensou numa solução pra um problema que vai que vai perdurar assim no próximo ano dá pra você usar o mesmo sistema de purificação porque a real é isso né tem muita água mas falta água potável então assim já vai dar pra espalhar esses 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 purificadores são mais de 20 que ele quer comprar pela cidade então assim eu acho muito importante quando a gente for achar essas instituições pensar instituições que tem ações permanentes também obviamente agora as pessoas estão precisando de qualquer coisa e as doações do Correio também inclusive as doações do Correio pode ir no Correio levar a doação justamente então eu acho que isso é muito interessante também né um dos nossos filtros pode ser esse pra mim onde a gente vai ajudar é pensar nessas ações que você fala cara tá o que vai ficar o impacto disso na vida da pessoa boa muito bem então é isso vamos pro Coré Boa? vamos pro Coré Boa Coré Boa tentar terminar né com uma um alto uma nota de de alegria nem que seja um entretenimento escapista né nesse momento eu vou começar porque as minhas não são muito de alegria não não são? caramba elas são serviço você é boa vai lá vai lá mais ou menos serviço uma é o podcast Angu de Grilo uma é o podcast Angu de Grilo cara eu tô puto mas Bela Reis Bela Reis Bela Reis no Gui de Grilo foi foda 40 minutos cara foi irrefecível irrefecível episódio brilhante a Bela e a mãe são incríveis né Flávio Oliveira e Bela Reis mas assim foi absurdo porque ela pegou uma matéria do G1 que tinha cronologia e foi batendo data por data e tendo essa discussão política que a gente teve aqui né mais fragmentada mas assim muito claro e é isso que eu falo cara é um programa que você ouve e você fala assim cara isso é um exemplo de abordagem assim o que esse cara tava fazendo nessa data nessa data nessa data é isso era uma matéria muito boa no G1 e que ela conseguiu humanizar e trazer esse tipo de abordagem porque talvez se você vesse aquilo lá um infográfico frio com as datas tal é notícia pra jornalista gente sabe e aí quando você vê isso humanizado por uma pessoa né tipo que já noticiou contando uma história né e que já noticiou né mais mais desse tipo de crises que tá ali indignada porque fala cara de novo cara isso toca a gente marca de um jeito muito cara que é o que o jornalista tinha que fazer né de certa forma né quando vir a emoção você realmente você não esquece sabe e então pode cair de grilo sigam ouçam esse episódio em especial também tem um outro programa que eu queria indicar tá no youtube é o Calma Urgente que aí é um programa de debate também foi muito interessante o último episódio porque o Bruno discutiu muito esqueci o nome da outra Calma Urgente é feito pelo Bruno Torturra pela Alessandro Rufino e pelo Greg News só que o Gregório não tava nesse último né só tava isso tava Alessandra e o Bruno e eles tocaram muito nessa questão também falaram dessa questão do Lula enfim mas tocaram muito nessa questão da emergência climática né que a gente nem pode falar que a emergência é uma realidade é um presente né e eu acho que eles foram é um episódio muito duro porque realmente tem muita coisa que é um realismo que a gente não vê a gente não discute mas se responsabilizaram muito essa questão mesmo assim do agro também como a gente sabe não é todo o agro que é ruim não é isso mas assim como que a gente vai combater essa monocultura tosca e que no final não alimenta a gente e não dá esse dinheiro todo porque com subsídio é fácil com subsídio é fácil né então achei muito legal uma puta discussão um puto lugar pra gente se informar última coisa plataforma desaparecidos.com barra find me find traço me achei muito interessante cara uma plataforma pra você subir a foto subir alguém da sua família muito simples muito direto você sobe uma foto mas que realmente você é nada nenhum escapismo né pra gente nesse momento a vida batendo na foto quem não desistiu agora começou o entretenimento não continua aí desculpa te interrompi ela é já é localizada como é que ela é cara velho é muito simples você só vai lá sobe a foto aí eles vão checar em todos os lares em todos os lugares que estão pra você saber se o seu parente apareceu em algum desses lugares é um contrabanco de dados now we take AI né muito bem e você Marco tem eu vou clima lá em cima ou não 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 eu vou eu vou vou ser menos temático mas já aproveitando que você falou que você tá no crossfit tô no crossfit sai ele é casado cara tem um programa que a temporada a primeira temporada foi muito boa eu não sei se eu trouxe de qual é a boa aqui e estreou a segunda temporada tem um mês mais ou menos faz tempo que eu não venho gravar e que tá guardado aqui pra falar porque vocês não me chamam eu sei que é a batalha do 100 ah sim a batalha do 100 a Ju é pirada muito 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 bom você é a Ju nesse programa você é muita gente maravilhoso ela fala ela espalha a palavra é maravilhoso pode ficar falando de crossfit que é spoiler né do que não não pode falar porque são pessoas é basicamente o seguinte eles escolhem os 100 melhores corpos da Coreia e a Coreia tem essa coisa com cara de muita vaidade né muito das pessoas ficarem não não mas a Coreia é um negócio absurdo assim das pessoas falarem sem nenhum tipo de pudor dos corpos das outras assim é muito engraçado e quando tem apresentação então são 100 competidores das mais variadas modalidades então tem alpinista bailarino halterofilista fisiculturista crossfiteiro jogador de rugby todos eles mas eu adoro sempre ter um bombeiro né o bombeiro voltou né inclusive é isso então e eles disputam provas ali de força agilidade rapidez é e cara é muita loucura como esses caras é primeiro se sujeitam a fazer esse tipo de coisa assim pra tentar mostrar pra tentar ser o mais mais e tal mas como eles se apegam muito a essa coisa do corpo mesmo né então eles sempre tão olhando nossa aquele cara ele tem o corpo perfeito nossa olha como ela é perfeita e não sei o que e a grande brincadeira da batalha do 100 é que eles fazem moldes do torso das pessoas de gesso e quem é eliminado tem que quebrar o seu próprio torso então é aquela coisa assim ai eu nunca pensei que eu fosse quebrar o meu próprio corpo meu corpo maravilhoso e não sei o que e os caras tem que pegar a marreta e dar uma marretada mas cara é muito legal eu assisti com o Antônio em alguns episódios e ele curtiu muito porque tem essa coisa essa coisa da competição e tal e ele escolheu o Amochi que é o único que não tinha um nome muito coreano assim e ele falou eu vou torcer pro Amochi eu até brinco com ela quando eu indico que eu falo assim que era meio quando eu indicava sopranos eu falo assim você tem que chegar até o sexto episódio esse eu falo passa do primeiro porque tem gente que nem tem o primeiro a dinâmica é só a apresentação da galera então você fica meio assim legal galera mas quando começa a ação eu falo cara passa o primeiro episódio eu gosto do primeiro episódio eu acho legal eu acho interessante a dinâmica do corpo exato eu acho muito legal mas eu entendo que entra alguém e é muito legal porque eles mostram os atletas sempre tem um atleta old school que estava meio sumido total o lutador de MMA os caras do judô e tem uma galera que é muito respeitada os caras que são da seleção nacional de rugby aquela luta lá tipo uma luta greco-romana eles tem uma outra luta que eu nunca tinha ouvido falar eu também não e que eu achei muito interessante os caras são e é muito louco sem dar spoiler mas já dando um pouquinho de como em algumas provas quem tem a técnica da parada se for uma coisa de batalha corporal quem tem a técnica geralmente ganha do cara que tem força por isso que quem ganha não vou contar quem ganha vocês vão lá assistir é muito legal assistam a batalha do 100 no Netflix assistam a primeira temporada pra entender e a primeira temporada é muito legal e a segunda temporada é muito legal também eu acho que eu gostei mais da primeira é porque eu acho que tinha também um lance da da ineditismo porque o segundo alguns caras já foram mais preparados assim pra entender as paradas mas assim ninguém sabia o que ia vir mas a segunda são provas totalmente diferentes e eu acho que as provas do primeiro ela realmente cara você não sabia quem ia ganhar na segunda já tem umas provas que você fala esse cara luta ninguém vai pegar o cara mas é muito legal é muito legal muito bem bebê aprenda a fazer provas as provas são muito criativas mas ali o que os caras gastam de dinheiro ali ali não é crise é projeto mas sem sacanagem ali os caras gastam muito dinheiro com locação com estrutura é tudo muito bem feito e assim a quantidade de câmera a quantidade de de dos negócios são muito bem feitos assim luzes e e é tudo num lugar muito escuro né você não sabe se os caras estão dentro de um puta estúdio não é lugar né é muito animal muito foda muito foda muito bem Ale Marão tem com a boa cara eu vou eu vou indicar um livro primeira coisa eu vou indicar um livro em inglês que eu que é que sai um pouco desse assunto aqui mas eu tava pra falar dele acho que eu cheguei a citar não tem que ser temático não pelo favor não mas é pelo contrário é que é que enfim semana passada eu falei de outra coisa eu tinha que falar de outra coisa na última vez que eu vim tinha que falar do do podcast importante que eu já falei mas tem um livro que eu tava lendo que que foi engraçado porque quando teve duas semanas atrás a gente tava falando mal do Elon Musk né bom a gente tava falando mal do Elon Musk aqui há muito tempo né eu ia dizer isso a gente é um dos pioneiros é uma editoria fixa é uma editoria fixa é uma editoria fixa aqui mas é tem um livro chamado Burn Book da Kelly Switzer ah sim lógico eu já cheguei a citar esse livro algum episódio eu queria muito que traduzir eu eu não sei quem vai lançar aqui mas lancem por favor deveriam né deveriam é assim olha eu não acho eu acho que ela Switzer meio mala é ela é mala mas ela é legal ela é muito metida e tal não sei o que mas uma coisa é a seguinte é bom que ela seja metida porque a gente precisa que alguém chute a canela de bilionário é tecnocrata e tecnicista e whatever tecno então assim essa mulher ela mas assim ela basicamente ela ela completou o álbum de figurinha nos últimos vinte e tantos anos de entrevistar todos os caras que mandam no Vale do Silício hoje em dia ela entrevistou desde o Steve Jobs Old School Bill Gates não ela entrevistou os dois juntos né o Steve Gates e o Bill Jobs Steve Gates e o Bill Jobs ela entrevistou todos esses caras depois ela entrevistou toda essa geração o Serge Breen o Larry Page entrevistou o Zuck botou o Zuck pra quase desmaiar quase desmaiar no palco ela já foi queridinha do Elon Musk agora ela ele odeia ela ela odeia ele e tal então é muito legal ver uma pessoa que passou por tudo isso tem uma visão muito crítica não tem assim não tem o que perder e na verdade ela tem que ganhar com essa com essa aura de independência de falar de ter essas pessoas muito bilionárias e tal e meio que zoar e tal e claro que assim a figura que ela tá mais batendo nos últimos anos é o Elon Musk porque o Elon Musk tá pedindo pra apanhar faz tempo e tal mas o livro é muito bom porque é uma é uma é um livro de memórias mas ao mesmo tempo a vida dela tá ligada a esses caras né ela começou a contar as histórias deles e ela começou a fazer reportagem ela começou a ser muito crítica ela sempre foi esse personagem interessante então baita livro legal então assim não sei não sei quem vai lançar aqui no Brasil eu acho que vão lançar eventualmente é bom porque os livros do Scott Galloway que é o parceiro dela no podcast lá tem vários deles em português então deveria sair mas se teu inglês tá em dia vai nesse que é a leitura cara e ela escreve bem é gostoso de ler que tem essa coisa de história misturada com os causos dela né lidando com esses caras e mostrando essa cultura machista essa cultura essa cultura meio babaca desses caras e esse elitismo e esse e esse e uma e um toque de supremacia branca porque são todos branquinhos e não sei o que e tal então assim tem tudo muito masculino né tipo assim sei lá poucas mulheres conseguem chegar no topo lá e realmente ser respeitadas né então é um baita livro legal eu gostei pra caramba devorei esse livro e toda vez que eu tô conversando com alguém agora eu cito Burn Book eu cito alguma coisa do Burn Book como é que é eu peguei ele nas Moins quando eu estive lá no South By você nem me trouxe um book de gift né não trouxe achei 35 dólares muito caro muito caro e aí eu deixei vou deixar pra depois quando tiver na promo do Kindle vou dar uma dica Biblioteca Pública de Nova York procurem dá pra você fazer um cartão da biblioteca de lado aqui do Brasil online e alugar livros e ler livros em inglês usando o aplicativo da biblioteca é mesmo? digital? sim sim já dei essa dica no meu Instagram é mesmo pessoas fizeram e funcionam e dá pra você na distância legal eu achei que você ia fazer uma dica faça um vão na Biblioteca Pública de Nova York eu tava saindo aqui lá pegar um livro já escolhi a fazer isso com a galera lógico que não mas eu fiquei num primeiro momento ciente a minha dica é a Biblioteca Pública de Nova York ótimo é a minha Nova York é isso aí depois você vai num café na avenida tem um café maravilhoso muito bom era isso? Burn Book? boa ó eu vou eu como não tenho consumido muita coisa além das coisas que eu consumo para o cinemático vou indicar um filme que eu assisti para o cinemático gravei o episódio estará no ar já quando esse Brinkast for que é o filme O Dublê do David Leach com o Ryan Gosling que foi decepção por isso que eu quero indicar com o Ryan Gosling e a Emily Blunt um filme que me decepcionou decepção de bilheteria de bilheteria é um filme mas é com a boa? é com a boa é com a boa é com a boa é bem legal só que ele está sendo uma decepção nas bilheterias e isso está sendo usado como um ponto para mostrar olha está vendo se não for filme de hominho se for esses filmes originais que vocês querem fazer e nem é um filme original é semi-original é baseado numa série baseado no Dura Queda é mas assim não é uma continuação não é um remake não é um filme de Marvel de DC é levemente inspirado inspirado personagens tem o mesmo nome e é do Blaine o resto é completamente diferente o resto é tudo diferente cara é um filme bem divertido inteligente principalmente porque ele faz além da química do casal do Ryan Gosling não vai falar que é uma carta de amor uma carta de amor tem uma química muito divertida entre o Ryan Gosling e a Emily Blunt quando a gente fala que a gente costuma falar o ator e a atriz estavam se divertindo em cena eu acho que aqui é muito isso até tem algumas cenas que claramente eles estão improvisando tem uma cena que a Emily Blunt está rindo em cena que ela não deveria e eles deixaram isso lá e tem uma estrutura meta do filme que é o filme dentro do filme porque na verdade é tudo pra homenagear os dublês que é todo um mercado uma indústria profissionais que são os profissionais invisíveis tipo o do Robert Rodriguez é, o diretor ele veio ele tem mais de 70 créditos como dublê não, o Charles Tahelsky não, o Charles Tahelsky é o David Leach que é o diretor desse filme isso, isso mas eles trabalharam juntos até fiz a piadinha lá no grupo que ele tem que pagar como é que é como é que é comprar o Leitinho das crianças eles dividiram juntos os créditos do John Wick é verdade então o filme ele vai explorar essa e celebrar todo esse mercado dos profissionais e eu vou fazer uma carta de amor carta de amor aos dublês e eles aparecem sabe eu obviamente não conheço a cara dos dublês mas parece que ele pegou essa galera que trabalha e dá umas coloca eles em cena sabe dá uma celebrada como eu falei e até porque no Oscar desse ano eles chamaram o Ryan Gosling e a Emily Blunt para apresentar uma das categorias e antes da categoria eles mostram um vídeo em que eles celebram os dublês e tal olha só essa galera que trabalha dá vida né às vezes literalmente muita gente realmente deu a vida em cena e todo mundo esperava que eles no fim desse vídeo fossem então a partir do ano que vem vamos premiar os dublês que é uma demanda da categoria que os dublês tenham uma categoria no Oscar e não era só isso era um videozinho mesmo em homenagem e tá bom pra vocês passa amanhã aproveitando que você falou isso pra gente até falar de coisa que seja mais divertida do que mas a professora falou isso é uma coisa muito engraçada em Hollywood principalmente na última década mais ou menos que é o seguinte nunca deixaram nunca deixaram de usar dublê usa-se tanto dublê hoje como se usava antigamente nunca se fez tanto efeito visual digital como se faz hoje e ao mesmo tempo o texto de qualquer filme em Hollywood é ele fez as próprias as próprias sonhas de ação eles brincam muito com isso no filme tudo feito prático tudo é feito prático no dublê eles fazem todo eles usam todas as coisas técnicas então a gente pegando fogo caindo cai de cima cai de baixo não sei o que carro que capota inclusive eles bateram recorde quantas vezes capotaram um carro durante as filmagens então é bem divertido essa 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 metalinguagem eles tiram o saldo desse excesso de uso de tecnologia em Hollywood enfim e a minha recomendação é se puder assistir no cinema porque eu acho que esse tipo de eu acho a notícia de que o filme tá indo mal nas bilheterias e nem nem é né assim ele só tá abaixo não chega a ser um más isso isso exato e eu acho que é um seria legal as pessoas assistirem no cinema pra mostrar que esse tipo de produção não só o dublê na semana passada teve os rivais também que é outro filme original mostrar que isso tem força tem força que as pessoas querem ver inclusive fizeram uma pesquisa pra descobrir porque que as pessoas não estavam indo ver o dublê nos cinemas e as respostas eram a primeira porque o cinema é muito caro legal a segunda era porque eu esqueci agora mas acho que a terceira é porque Ryan Gosling e a Milhões são muito velhos e aí eles acham que tinham que ser pessoas mais novas pra fazer esses papéis essa geração que a gente achou que ia salvar o mundo muito bem então é isso assistam o dublê filme engraçado divertido e a Vinícius boa noite família brasileira é não clima lá em cima ou lá embaixo cara lá no meio no meio sem prometer muito mas entregando mais o que precisava boa tomei o sem qual é a boa que eu tomei queria pedir inclusive qual é a boa de vocês porque eu não tô consumindo mais nada que não seja até meus livrinhos eu tomo mais devagarzinho tô com dificuldade cara dificuldade de ouvir música eu percebi que não tava sendo parte da minha vida hoje eu fui me forçar a ouvir disso que foi difícil sabe já vejo tiktok tudo no 2x ser geração z gente não é brincadeira não viu a vida é um x é um x que eu posso lá no twitter todo dia e aí eu vou fazer então um remelexo vou roubar um pouquinho no jogo bora talvez seja porque a realidade tá enfim ultrapassando da gente eu falo bastante desses livros que eu leio o que eu mais recebo retorno é o assunto que mais me interessa também que é falar um pouco ali Brasil século 20 aquela coisa um pouco verdade tal não sei o que lá então eu tenho lido muito os grandes cronistas do Brasil acho que o jeito do Brasil fazer crônica é um jeito muito brasileiro que eles tem muito uma coisa de crônica de costumes que leva pra uma provocação do costume em si então fica aquela coisa meio difusa e aí você vai ver que é aquela coisa o problema ainda é o mesmo então às vezes você vê uma coisa antiga isso resolve problemas do seu dia a dia é uma coisa que todo mundo fala a gente ouve muito falar como referência e até a gente se afasta um pouco porque é muito referência é o Nelson Rodrigues que eu li o livro A Vida Como Ela É que são crônicas um pouquinho maiores que ele faz meio seriadas são crônicas de mistério e tal sempre alguém morre no fim das contas o spoiler que eu tenho pra te dar é esse mas sempre alguém morre porque traiu você não é da época do A Vida Como Ela É no Fantástico porque passou no Fantástico foi icônico acho que até tem na internet os vídeos se for pra ver são situações meio absurdas que você vai vendo não é tão absurdo assim e aí você vê que cara sua mãe transa você vai transar também um dia espero e tá tudo certo a gente faz um monte de cagada aliás não transar é um dos grandes problemas da geração Z sugiro A Vida Como Ela É do Nelson Rodrigues sugiro eu li agora O Melhor de Stanislau Ponte Preta que é uma seleção das crônicas desse que eram um dos grandes cronistas também que fala bastante de costume de mulher que trai de gente que dá calote no emprego cara todo mundo faz entendeu acho que pra mim tem sido essa grande eleição assim nada do que eu faz sabe nenhuma experiência individual toda experiência universal tudo que você vai fazer alguém já fez todo mundo dá caô todo mundo finge atestado tal e aí minha amiga Amanda Cruz ela foi ver recentemente vou finalizar com um filme olha aí eu só tenho visto o filme inclusive por causa do cinemático agora eu comecei a gravar o cinemático eu me forço tipo aí que eu tenho conseguido você tinha visto dois papas lá nunca vi mais nada dois papas como filme definitivo eu nunca mais consegui ver nenhum entendi você assistiu lá atrás e agora você voltou a ver entendi só no cinema 2 e aí minha amiga Amanda Cruz ela foi assistir recentemente que tinha sido bastante divulgado A Paixão Segundo GH é uma filmagem do livro da Clarice Spector que eu acabei de ler inclusive porque foi cancelado no Twitter essa semana pra variar e aí ela ficou horrorizada falou que cara o filme tá muito ruim que é só leitura de trecho e o livro é todo sobre comer uma barata se você não tem essa informação eu tô te dando e aí ela fica com a barata na mão e come, não come não rolou e ela falou cara não precisa fazer filme de Clarice Spector essa minha amiga Amanda Cruz ela é uma estudante de literatura tá entregando mensagem dela agora bastante especialista Mara de Andrade e tal falou não precisa fazer um livro de Clarice Spector porque o único que precisava ser feito já foi feito e está otimamente feito que é A Hora da Estrela é um puta livro um puta livro o último livro dela um puta filme assim um grande acerto do cinema nacional e qual não foi nossa surpresa em saber que o filme foi deixa eu só ver se eu vou usar a palavra ah eu ia falar remasterizado foi não, não um disco qual não foi nossa surpresa eu descobri que o filme foi digitalizado e vai voltar para os cinemas agora esse mês ah que legal então agora dia 16 de maio vai vai reestrear o filme digitalizado com uma qualidadezinha melhorzinha e tal enfim a história quem não conhece muito básica é da Macabé aquela é uma jovem pobre e tá tentando se entender nessa cidade grande enfim coisas horríveis acontecem porque quando você é jovem pobre no Brasil é o que te acontece mas é uma história super legal um grande filme clássico que agora vai chegar numa roupagem legal eu acho que tem muito a ver com esse sentimento ah a gente tá as novelas reprisando essa nostalgia toda então acho que é legal a gente acompanhar isso então cara leia sobre sobre livros do século XX quem quiser tem gente mandando mensagem para mim no Instagram vamos mandar vamos trocar uma ideia leia Jorge Amado Nelson Rodrigues leia All Mendes Campos incrível e e fica de boa porque nada que te acontece é só você e vai ver a hora da estrela cara só aproveitar rapidinho que você ainda bem que você me lembrou já tava esquecendo eu assisti no festival de documentários não é tudo verdade o documentário Veríssimo Angelo Defante é maravilhoso Angelo Defante querido amigo dirigiu esse documentário ele ficou durante tem mais de 100 horas de material ficou vários dias na casa do Veríssimo acompanhando a rotina dele de quando ele fez 80 anos tem um pouco aquela vibe que a gente falou do Dias Perfeitos cara é muito interessante porque ele vai pegando assim quem vê a entrevista do Veríssimo ele tem um humor ele é um cara muito quieto ele é muito quieto super tímido super tímido e é muito interessante que o tem até uma cena que você vai curtir é muito interessante que ele pegou esse espírito do cara então o filme ele tem isso e é um personagem que você fala cara como você consegue filmar alguém que é quase um anticarisma porque ele é quieto enquanto ele escreve você fala puta humor absurdo mas parece que o cara fica carregando a magia o dia inteiro aí ele solta aí depois fica carregando a magia aí solta buffering cara mas assim é tão respeitoso é tão tocante essa relação e nesse mundo que a gente vê tanta intimidade fake por causa de rede social as influências que nem se conhecem e ai melhores amigos e tal e depois você vê que são todos estranhos cara isso de um diretor ter uma relação ter uma confiança feita em anos cara transmite muito na tela é um filme muito simples e ao mesmo tempo é muito tocante é uma carta de amor né e ai é muito interessante nesse momento a gente falar né de cara de uma dessas riquezas do sul né uma mente brilhante do sul e que conseguiu espalhar um pouco da cultura deles pra todo o país cara hoje eu tava no tiktok de manhã assim e ai eu falo ah quero ver o Luciano Felíssimo falar e ai eu fui ver uma entrevista de Naltas Horas e ai no tiktok? meu querido o que eu vejo no tiktok meu é só assim é Manu e Tenai Belo Clássicos da TV Cultura e Comercial Antigo Roda Viva Antigo é a televisão preços da Roda Viva mas não para de produzir a rede social morre toma lá da cal o tempo inteiro assim absurdo mas ai ele tava no nosso Roda Viva Antigo melhor coisa é Roda Viva Fumante Roda Viva Fumante é a coisa mais legal é esse Fumante do Roda Viva Roda Viva Fumante Roda Viva Fumante Marco Mel Roda Viva do Maluf né onde era a pessoa mais sensata do Roda Viva impressionante impressionante não o Suzuki brigando e um maluco a única pessoa mandando pau por cima mas ai o o Serginho Grosman tá falando com ele sobre autorias fake lá atrás né tipo ai tem um texto seu rodando na internet sobre o BBB que não é seu e tal e ai ele vai contar não eu tava no salão do livro de Paris e ai uma mulher veio me falar que ela botou um texto meu no livro e eu falei pra ela que o meu texto não era meu ai você fica esperando que você fala mano é o Luiz Fernando Veríssimo o cara que faz os textos mais engraçados do mundo vai vir uma piada ai e é só isso você dá a informação a ideia é essa não é meu antes de acabar momento vou estar o bicho olha aí eu esse ano não fiz nenhuma vez porque eu gravei dois programas que não teve foi especial né então tá guardado aqui uns do tempo do onça que eu vou vou pagar então falando do sul falando de Porto Alegre tive lá gravando vídeos pro Internacional de Porto Alegre com meus grandes camaradas Vitão e Will da produtora Alas então fica aqui meu momento Faustão entrei na reunião com os caras será que é ele mesmo será que fica escrito Marco Antônio de Paiva Mello no meu nome completo aí ele ficou olhando será que é então aí fica aí meu momento Faustão e também pro Gabriel Margiota e Zé Fuzioca meus grandes companheiros de trabalho e que viram eles pedindo um momento Faustão o que que é então aí os caras então o momento Faustão Nisek o NZK Som grande camarada que eu conheci ali com o meu amigo Henrique aqui num almoço na Barra Funda então fica aqui meu ele também falou pô você é o Marco Mello do Coisa momento Faustão ele lembrou na hora assim então Nisek tá aí o momento Faustão esse aqui eu tava correndo no Ibirapuera com a Babi que agora eu sou tô firme na corrida aí meus 5kzinhos só faltou o CrossFit né meu ela vai te botar no CrossFit eu fui fazer uma hora experimental lá 4 dias de dor depois esse é o problema você tinha que ter feito no dia seguinte porque aí é que nem um reality lá da Coreia tem que passar o primeiro episódio isso aí eu tava correndo no Ibirapuera com a Babi aí longe assim meu amor eu gosto eu falei me mandaram no Instagram e tal assim correndo aí ele mandou no Instagram postando no Ibirapuera né eu gritei lá e tal eu tô mandando aqui cara bom demais então o Marcelo Pereira grande corredor do Ibirapuera momento passando um controle momento passando vai ficando cada vez mais eu não tô conseguindo quando eu vou anotar e outro dia eu tava eu falei ver o Antônio na terapia que ele faz terapia ali no Espaço 21 ali na na em Perdizes e aí a Munique que é uma das sócias do Espaço 21 olhou pra mim e falou assim ela entrou na sala e voltou assim Marco Mello porque eu sou muito fã de não sei o que e bateu um papo lá e tal não sei o que e depois descobri que ela é esposa do Eric Peleias que é um grande desenhista e cartunista e tal e que eu também já seguia no Instagram enfim então tá o momento faustão da Munique aqui que eu tá famoso hein Marco você vê rapaz pode andar nas ruas do Brasil tá muito complicado você vê que são seis meses e eu tenho cinco pessoas que me reconheceram mas tá dado o momento faustão pessoal tá pago muito bem isso aí galera então é isso fica por aqui o programa de hoje isso aí Pix na tela doem beijo e cobrem tchau doem e cobrem isso ajudem e conta vai